Como é possível te esquecer Se a noite eu ainda sinto o seu corpo em minhas mãos Como é possível não lembrar a nossa história Se na memória ainda habita essa paixão Tudo que eu toco tem você O som da minha vida é você Na noite quando sonho é com você E todo meu amor é por você O ar que eu respiro tem você A lua não tem brilho sem você Deixei tudo de lado e agora sou você Como é possível não chorar Se a saudade só me traz a solidão Como é possível não querer voltar atrás Se sinto que a minha vida já não tem mais solução Como é possível não lembrar a nossa história Se na memória ainda habita essa paixão Tudo que eu toco tem você O som da minha vida é você A noite quando sonho é com você E todo meu amor é por você O ar que eu respiro tem você A lua não tem brilho sem você Deixei tudo de lado e agora sou você O ar que eu respiro tem você A lua não tem brilho sem você A lua não tem brilho sem você Deixei tudo de lado e agora sou você E aí